Pessoal, bem-vindo ao canal Companhia da Aventura Esse canal é o canal, como vocês sabem, Detectorismo Fiz para o detector, mas devido a pandemia não estou saindo nem para a fazenda Nem para as fazendas, nem para os cachoeiras, corvo Ou seja, enfim, não estou indo para a praia Não estou indo fazer Detectorismo devido a pandemia Então estou trabalhando de casa mesmo E para o canal não ficar parado, a gente vai estar colocando Como eu coleciono moedas, já tive achado de moedas também Já achei algumas coisas de ouro também Mas como eu coleciono moedas, vou mostrar um pouco da minha coleção E como eu tenho mais do que eu preciso para a minha coleção Aí vai ter muito destinado à venda Se alguém tiver vendo esse vídeo e depois quiser entrar em contato para comprar alguma moeda Que está faltando para a coleção Ou até mesmo comprar uma coleção completa, eu tenho para vender Bom, eu vou começar aqui pela coleção principal Que é a das Olimpíadas Olha, eu tenho aqui a coleção completa das Olimpíadas Está vendo? Aqui eu tenho a da bandeira E todas mais, né? Como vai estar filmando aqui para vocês, está vendo aqui de perto A câmera vai estar mostrando cada moeda Então aí a coleção completa são 17 moedas, tá? Porque muitas pessoas acham que é só as 16 Mas tem que ter essa da bandeira aqui que faz parte Que completa, essa é a principal E é a moeda mais cara Ou seja, da coleção, tá? Essa é uma das moedas mais caras da coleção Das Olimpíadas de 2016, tá bom? Então eu vou estar, quando eu tento fazer essa filmagem aqui Eu vou estar mostrando as outras moedas que eu tenho Caso alguém tenha interesse de estar adquirindo cada moedinha dessa daí Ou até mesmo uma coleção completa, tá? Lembrando também, eu tenho a moeda dos direitos humanos Eu tenho moeda da FAO De 10 centavos, de 20 centavos Tenho bastante, tá? Tenho bastante moeda antiga aqui E moedas que já saíram de circulação Como no caso, tem a moeda de 1 real antigo Que não está aqui Que não faz parte dessa coleção, né? Bom, também tem a moeda do Beija-Flor Essa moeda do Beija-Flor, gente Eu vou, deixa ele focar aqui de perto aqui Para vocês verem Essa moeda do Beija-Flor Eu tenho, essa daqui, ela é uma moeda circulada Ela não tem tanto valor Ela é 1 real Do Beija-Flor, moeda circulada Certo? É, mas eu tenho ela Flor de Cunho Eu tenho um chassê fechadinho Com 5, mais de 50 É, vem 50 de cada um Eu tenho fechadinho Caso alguém queira adquirir também Eu estou tendo isso aí, tá? Bom, agora eu vou mostrar aqui, olha Voltando aqui Eu tenho aqui, você vê Isso aqui tudo é moeda da bandeira, ó Moeda da bandeira, né? Isso é moeda da bandeira Então tem dos mascotes Deixa eu ir abrindo aqui Para vocês irem olhando Porque eu tenho mais coisa para mostrar Então não dá para mostrar tudo, olha São umas moedas das Olimpíadas Todas aqui são moedas das Olimpíadas, tá? Aqui eu tenho várias coleções de moedas das Olimpíadas A coleção pronta, montada, prontinha, tá? Com todas as moedas Ou seja, eu tenho a coleção pronta Com as 17 moedas Que faz a coleção pronta, né? Que completa a coleção da Olimpíada, tá? De 2016 Então caso alguém tenha interesse em arranjar alguma dessas moedas que está faltando Ou mesmo comprar uma coleção completa Porque sai mais barato comprar uma coleção completa, tá? Então se alguém quiser Estiver faltando algumas aí na sua coleção E quiser comprar aqui comigo Eu tenho São muitas, né? Como eu vou ter outras coisas para estar mostrando aqui para vocês aqui Eu vou só estar passando aqui, ó Todas aqui são moedas das Olimpíadas, tá? Todo esse algo que está aqui, ó Esse algo aqui é todas moedas das Olimpíadas Ou seja, moeda de um real Que é moeda das Olimpíadas, tá? Então, voltando aqui, ó Certo? Vamos lá Passando, passando Então, você que me acompanha aqui no canal Eu estou gravando esse vídeo mais aqui É para não deixar em branco, né? Para não deixar... Sempre está colocando alguma coisa, né? Até porque é bom Então tem pessoas que têm uma moedinha em casa E falam assim Nossa, está faltando aquela para completar Minha coleção Onde que eu arranjo? Então é de volta Eu não tenho isso aqui para vender, não, tá? Esses portas, por exemplo Se a pessoa quiser comprar a coleção completa Vai, por exemplo As moedas, né? As 17 moedas Mas isso aqui não acompanha, não, tá? Isso aqui eu coloquei aqui só para Tem isso aqui que encaixa aqui As pessoas compram na internet, né? Isso aqui, tá? Está mostrando aqui Bom, eu vou deixar aqui De um lado aqui Para você estar Essa aqui, como eu falei É do Beija-Flor Eu tenho o chasse fechado Tem 50 moedas 50 moedas no saquinho de plástico Sem pôr a mão nela, tá? Não foi tocado nela, não Então é flor de cunho Então é uma moeda rara É moeda cara Que as moedas, quando é circulada Não tem tanto valor, não, tá? Todas essas moedas aqui das Olimpíadas Que eu estou mostrando É moeda circulada Mas tem valor, tá? Principalmente na coleção completa Agora eu vou mostrar a vocês aqui Umas moedas diferentes aqui Deixa eu colocar isso aqui Olha, aqui eu tenho as moedas Essa aqui é de Euro, né? Eu tenho a moeda de um dólar São várias moedas de um dólar Tudo moeda de prata Essas moedas aqui são de prata Que eu tenho aqui, tá? Eu vou estar dando uma filmada aqui Rapidinho só para mostrar para vocês Essas moedas, tudo é moeda estrangeira, tá? Todas moedas estrangeiras Essas aqui Então tudo moeda de prata Essas aqui Essas aqui não são de prata Essas aqui são níquel, né? Essas aqui também são moedas estrangeiras, tá? Agora o que eu quero mostrar a vocês Vou mostrar outras moedas aqui Então todas as moedas aqui Que se alguém as interessa Em alguma moeda que falta aí Para a sua coleção Pode estar me chamando aqui, tá? Vamos lá Essa moeda aqui, olha Olha, essas moedas aqui As moedas de reis São moedas muito antigas Olha, talvez uma moeda que talvez poucas pessoas conhecem Essa é uma moeda de 20 cruzeiros Deixa eu olhar essa cruzeiros mesmo Isso 20 cruzeiros Essa moeda de 20 cruzeiros Tem um mapa do Brasil Não sei se alguém conhece Lembra dessa moeda Essa aí ela está intacta Do jeito que veio, né? Por exemplo Essa aqui veio Descer nesse lacrado Dessa forma aqui Mas essa aqui sai Se a que quiser abrir Tirar ela aqui É flor de cunho Ela está assim É do tempo Porque tem muitos anos Que ela está aqui, né? Então vamos ver o outro lado dela aqui Como que é o outro lado Olha o outro lado Quem que lembra dessa moeda aí, olha? Tá? Então assim Às vezes você tem Está faltando uma dessa Para a sua coleção E aqui eu tenho ela Para vender Se caso alguém tiver interesse Depois São várias moedas E moedas da época do império Eu tenho muitas moedas do império, tá? Então assim Se alguém tiver interesse Em alguma moeda antiga Eu vou Depois eu vou estar fazendo um vídeo Vou pegar, por exemplo Escolher aqui uma moeda aqui, olha É... Deixa eu ver aqui Qualquer moeda é essa aqui? Por exemplo Essas moedas aqui, olha Quem é que lembra? Tá? Às vezes a pessoa não lembra De uma moedinha dessa, né? E às vezes você está Voltando em casa Você tem pessoas Colecionando Ela está faltando em casa Aqui eu tenho muitas repetidas Não é... Se é assim, não é 5, 6 Eu tenho mais de 30 moedas Dessa daqui Ou seja De cada moeda dessa Que eu estou mostrando para você Eu tenho mais de 30 moedas Dessas aqui, tá? 20, 40 Tem umas que até mais Olha Essas aqui Eu já fiz no outro vídeo Essas não são a mesma Daquela lá Que está naquele Essas aqui são outras moedas Mas só dessas aqui Eu devo ter umas 450 moedas Dessas de 40 De 40 Réis Né? 40 Réis antigo Eu tenho umas 450 moedas Só dessa daqui, tá gente? Aí tem dessa outra aqui De Dom Pedro Essas aqui Essa aqui é de 20 Réis Ó Antiga também Essa daqui eu tenho Mais de 150 dela, tá? Então eu tenho muitas moedas Isso aqui eu estou mostrando Não estou mostrando as moedas de prata não, tá gente? Isso aqui eu estou mostrando Só moedas Mais De cobre Essas aqui são moedas de cobre Mostrei a coleção ali De moedas Do real, né? A moeda do real Depois eu vou mostrar Uma moeda antiga Que é de 1 real também Que eu tenho muitas também Para estar mostrando para vocês Moeda de 1 real aqui É de 1 real, gente Que não existe Que não vale mais Que você não acha no começo, tá? Então Eu estou mostrando aqui para vocês Para que se alguém tiver interesse De adquirir Essas moedas aqui Da coleção Olha Se alguém tiver interesse Nessa coleção aqui Por exemplo Me comprar uma coleção dessa aqui Só me chamar aqui Que eu tenho para vender, tá? E não é uma só não Tem mais Tem aí umas 20, 30 Coleção dessa Inclusive completa Com a moeda da bandeira, tá? Agora Não é flor de cunho não, tá gente? Isso aqui é moeda Circulada, tá? Foi moeda circulada Que foi adquirindo ao longo do tempo E guardando Então Tá aí quem quiser Adquirir a coleçãozinha completa Lembrando que isso aqui O suporte não vai não Bom, se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like E em breve eu vou estar vindo aí Com os vídeos da aventura Do canal Que é caçando com detector Tanto na praia Quanto em rios Cachoeira Fazenda Casas antigas E é isso aí Então eu coloquei Estou colocando esses vídeos aqui Só para estar mostrando Depois eu vou mostrar um vídeo De cédula também Cédula antiga Que eu guardo Que eu coleciono também Então caso alguém Querer adquirir depois também Eu tenho aqui Tá? E eu vou logo dizendo Gente Meu preço Isso aqui não é caro não Se alguém interessar Não é para vender caro não Porque aqueles colecionadores Que vivem no ramo de vender moedas Que cobram um preço real Como se o preço mais alto Porque ele já tem a base Tudo certinho Eu não Aqui eu quero vender Porque eu tenho muitos Então se eu tenho aqui Vamos dizer aqui Umas 60 coleções de moedas Das olimpíadas Que eu acredito que eu tenho isso De 50 Eu tenho mais de 50 Coleções dessas daqui Então não é necessidade De eu guardar tudo Uma só Uma coleção dessa aqui Para mim já está bom Porque é uma coleção completa Então vai para quem precisa Então quem quiser adquirir Pode entrar em contato comigo Eu vou deixar meu telefone Aqui na descrição do vídeo Porque as vezes Alguém quer entrar em contato Depois é só chamar no zap Tá bom? É isso aí gente Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E um abraço a todos Que acompanham o canal Companhia da Aventura Em breve tem cachoeira Praia E outras coisas mais Fica com Deus